Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante tachinha do amor O jogo mais viciante e incrível dos últimos anos Adeus, o que é isso? Ah, essa aqui é a casa nova do mago? Ele tá igual o Nando Moura em hipiose Caralho, o mago tá velho pra caralho, mano Mago, pinta aqui, eu pinto aqui, cara Eu pinto aqui, porque senão eu fico escrotasso O meu tá ficando branco aqui, fica muito feio, cara E hoje é o último dia que a gente vai morar aqui, né? A casa tá toda vazia Eu queria mostrar pra vocês que eu mostrei muito pouco aqui da casa Desde que eu me mudei Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito privada Então eu não costumo ficar mostrando as coisas mesmo, não Mas agora eu não vou mais ficar aqui E eu queria só mostrar pra vocês, vocês verem essa casa vazia Uma casa tão importante pra mim E pra minha família Mas primeiro eu vou mostrar tudo pra vocês Porque é o nosso adeus Desse lugar onde a gente foi Ele já mostrou o Pequeno Mago ou não? É, ele já mostrou o Pequeno Mago? Fez um box Aqui tem uma sapateira que a gente usou muito, muito, muito A gente sempre deixa os sapatos na frente de entrar Tem um espelho aqui do lado da entrada E tem um lavabo pra vocês Pô, ele já mostrou essa casa Eu já vi essa casa do mago Caraca, sabia que lavabo é o diminutivo de lavabunda? Mô, olha isso A gente fez, né, o conceito aberto Aqui nessa casa Brotasse esse nome, né Conectada com a sala de estar, né Aqui onde eu vi É, pô Parte dos animes e séries aí Que eu comento pra vocês Tem uma coisa muito legal aqui Que esse é móvel planejado, né E aqui é uma porta, né E aí a gente fecha Porta secreta, ó Se fosse uma coisa só, né Joguei um videogame aqui nessa Nessa sala também Ar-condicionado ali Essa prateleira tinha umas coisas Aí aqui atrás É a cozinha, né Uma cozinha que eu também gostei muito Tudo planejado a gente fez Essa pedra, eu falei muito na pedra Na época que isso é o quartzo branco É uma pedra muito Eu, pelo menos, adoro essa pedra aqui Né E aqui a gente botou toda essa parte aqui Ficava um monte de utensílios Dave, o Jones enviou É, né, minha casa, cara Assim, minha casa Eu queria mostrar, né, minha casa Eu adorava minha casa, né Mas assim, ela é insana, mano Mas, né, vou embora E os armários Você vê com coisa pra criança ali, né E aqui é uma ilha É Que ficava aí A gente cozinhava aqui em cima Aqui tem uma porta de serviço Atrás, né É É a lavanderia É Nada de excepcional Apenas uma lavanderia Aí aqui fora Uma das partes que mais gostava dessa casa Que é a varanda, né Essa varanda aqui Que é quase do tamanho inteiro Da outra parte É onde ficava o meu sofá preto aqui Que era do outro apartamento também E aqui é onde eu Maiores vezes A maior parte das vezes que eu ligava videogame Era aqui Na TV de 85 polegadas Que eu também fiz inbox aqui no canal Que a LG me deu há muito tempo Aqui temos uma outra ilha Hum, é Eu ganhei a mesma televisão do Mago de 85 Uma chiqueira, né Também quartos brancos aqui Essa geladeira fica porque ela tá com defeito A gente vai deixá-la aqui Vamos Caraca, a geladeira é igual a da minha mãe, mano Aí, Mago Também quartos brancos Nossa família tem muito em comum, cara Com defeito a gente vai deixá-la aqui Vamos, né Depois ver o que faz E a churrasqueira A gente fez vários churras aqui Agora vamos lá pra parte dos quartos Bom, galera Entrando aqui Aqui na esquerda É o nosso quarto O meu da Thaís Onde a gente dormia O armário era com esse Essa porta Ele dormia com a Thaís? Acho que chama reflexiva, né Não é bem o espelho É porque na câmera parece que é espelho Não é bem o espelho Ela reflete, mas ela Dá pra ver por trás também O armário que a gente tinha Aqui era um escritóriozinho Um mini escritório da Thaís Ela colocava o computador dela aqui Tinha os bonequinhos e tudo Que a gente gosta de bonequinhos Eu e ela E aqui nós temos onde a gente dormia Tá escuro, deixa eu abrir Pronto Aí aqui Era o nosso quarto Onde a gente dormia Pequeno, né O quarto do Mago, né A cama ficava aqui E aqui é onde ficava a TV e tal E também móvel planejado, né Eu otimizava muito bem o tempo Isso aqui E o ar-condicionado ali também E aí a gente tinha um banheiro Que era o banheiro que a gente Né É Mas utilizava aqui Chuveiro e tal É, é Aí ali tem o quarto do André André? Quem é André? Esse era o quarto dele Agora tá desmontado, né Mas o berço ficava ali André do Fluminense Tinha uma cômodo Onde a gente trocava ele Né E tinha esse papel de parede bonitinho Pô, o nome do filho dele é André André da Chipiart Também tem o ar-condicionado aqui E o banheiro aqui Que a gente deu muitos banhos do André Aqui Agora ele tá grande demais A gente tá um banho junto Mas no início era tudo aqui E por último Mas não menos importante, né Aqui ficava minha placa do YouTube Nessa parede O estúdio, né galera Que vocês conhecem aí já Há alguns anos Caraca, eu tenho certeza Eu tenho certeza que o mago Ele vai botar esse mesmo estúdio azul horroroso Na casa dele nova Caralho, pelo amor de Deus Mago, muda essa merda, cara Vocês podem ver como mudou a acústica Porque isso tudo é tratado, né Aqui nessa parede tinha uma janela Eu tapei essa janela Pra fazer isolamento acústico E aqui atrás, né É um cenário aí que vocês conhecem muito bem Claro, quem me acompanha Que é onde ficava Pô, é pequenininho o negócio dele Eu não sou uma pessoa Que me apego muito A bens materiais Assim, em questão emocional, né Eu não tenho isso com carro Eu não tenho isso com coisas, não E eu O apartamento acaba sendo uma coisa, né Mas no caso do apartamento É muito das memórias também, né E a gente foi tão feliz aqui, sabe Eu, quando eu saí lá do Tatuapé Que eu também fui muito feliz lá com a Thaís Eu também me emocionei quando eu saí de lá E aqui não tem como Porque, olha só A quantidade de coisa que esse lugar aqui Teve de importante pra gente Primeiro Foi a nossa primeira casa própria, né Eu comprei esse apartamento Já paguei há muito tempo Consegui quitar ele completamente Em um ano e pouco Então foi uma grande conquista pra gente E eu nunca vou esquecer disso, né A casa que eu vou agora A gente também comprou Mas esse foi o primeiro, né Não só isso, mas aqui Eu acho que vocês não sabem disso Mas a gente casou aqui, né E eu não tô dizendo a gente casou Casou o Moranque, não A gente casou aqui Foi nesse prédio Que eu e a Thaís a gente casou no Civil Né Né Tem isso também E o Lavo enviou Ora, porra O mago tem uma sala gigante pra jogar videogame E o quarto parece um cativeiro Né Né E a gente foi muito feliz com ele Todos os primeiros momentos da vida do André Foram aqui, né André, né Acho que ele botou André porque rima com né Né Primeiros banhos, primeiros choros Esse lugar Deu muito pra gente Eu, pra Thaís e pro André Foi o primeiro lugar que a gente dormiu com ele Né Mentira, a gente dormiu primeiro na maternidade Mas é, vocês entenderam E a gente vê ele andar aqui Ele engatinhar Ele comer Foi tudo aqui, né Claro que teremos muitas dessas coisas na Casa Nova também Mas É Aqui foi o primeiro lugar Né E A gente foi muito feliz aqui Ainda acho que a gente vai ser mais feliz ainda Na Casa Nova, sinceramente Mas esse lugar Deu muita coisa boa pra gente Nesses anos Então É difícil, né Fico sensível, né Com toda essa situação Ver a casa vazia Uma situação estranha E imaginar que eu não vou mais voltar pra cá também Mas é isso, né cara A vida tem que seguir E Eu sei que vai ser melhor A Casa Nova que a gente vai Ela é muito legal também E vai me dar qualidade de vida Porque eu não tô tendo isso nesse momento Por causa Eu já expliquei essa situação Da distância Que eu tô tendo a percorrer toda semana E tá me matando isso de verdade Eu amei esse lugar Junto com a minha família Foi muito importante pra gente Mas Agora Vambora, né Eu vou terminar esse vídeo E gravar Eu gravei um vídeo na Casa Nova Mostrando E eu vou Mostrar lá vazia pra vocês E depois Quando tiver tudo pronto Eu vou mostrar também E Vou pegar o carro agora E pra lá Encontrar Thaís Encontrar o André Porque eu Ontem eles ficaram na casa da avó Então não vi eles ontem E assim A gente fica junto todo dia E você acha que Ah, um dia só Uma noite só Que seja Comprem meu curso Enviou Vai ser de boa Não é Então assim Eu tô doido pra ver eles também Tá Muito obrigado Mais uma vez Todos vocês Que proporcionaram Tudo que Hoje acontece na minha vida Do jeito que é Foi por causa do apoio Que vocês me dão Todo esse tempo Muita coisa nova Vai acontecer Eu indo pra essa Casa Nova Vão ter novos vivos Fazer vídeo de comida Como eu falei pra vocês Tô bem animado com isso Eu vou construir um estúdio Novo pra mim lá De um jeito que eu nunca tive Então eu tô bem animado pra isso Então assim Espero que vocês continuem Me acompanhando lá também Obrigado Pelo apoio Sempre Que é isso aí gente Um beijo Tchau Pior que tem 27 mil Pior que todo mundo odeia ele Né cara Ele acha que a galera gosta dele Mas a galera não gosta Essa que é a pica Né Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri